Bom, agora a gente vai aquecer, pode abaixar a busca um pouco, a gente vai aquecer um pouquinho o seu cérebro pra você pegar, aprender, entender, colocar no seu papel, revisar depois, executar, ganhar milhões e me dar metade, tá bom? Você vai fazer assim, você vai pegar seu dedinho e vai girar pra frente, dedo direito girando pra frente, ao redor, aqui, tudo bem com vocês? Pra frente, beleza? Agora pega o esquerdo e roda pra trás, vai, isso, agora o direito pra frente e o esquerdo pra trás ao mesmo tempo, muito bom. Agora fala assim, o MIT é uma grande empresa de educação, instituição muito respeitada, ela fala assim, Massachusetts, agora fala Massachusetts, três vezes, rapidão, vai. Legal, a Xuxa tem uma filha que chama Sasha, fala dez vezes, Xuxa, Sasha, rapidão, vai. Deram conta ou não? Quem não deu conta, levanta a mão. Isso é dislexia, falta de atenção? Não. Deixa eu te falar, toda habilidade, ela é construída assim, ó. Conhecimento, prática e repetição. Eu tenho conhecimento sobre o teclado do WhatsApp, eu sei onde é que ficam as letras. Aí eu começo a praticar. Mas quando eu repito todos os dias, eu acabo ficando muito bom naquilo. Grava isso, Gilberto, eu não sei nada sobre marketing digital. Marketing digital é uma habilidade. Se é uma habilidade, requer o quê? Vai, conhecimento, prática e repetição. Fala comigo, vai. Conhecimento, prática e repetição. Então tá bom. Skol, a cerveja que desce? Pois é. Faz assim com a mão, vai. Agora fala assim, marca. Gilberto, eu quero ter uma marca forte, minha e da minha empresa, pra vender pra caramba. Pra eu parar de ter que vender pros clientes correrem atrás de mim. Tem que ter uma marca forte. Fala assim, memória. Fala atenção. Fala repetição. Fala coração. Coração. Para quem se apaixonou. Por alguém que nunca te amou. Vai. Fazer promessas para nunca mais... Tá rindo ali. O senhor é o quê? Tem gente que tá cantando até agora. O último fala alcance. Não adianta nada, cara. Você é um diamante, mas as pessoas não te conhecem. Você tem que estar presente nos canais digitais, pras pessoas te conhecerem, pra você ter alcance. Gilberto, quem não é visto, não é? E a sua ausência abre preferência para concorrência. Se você não está na internetosfera, você não está na camada mais importante que rege a economia da Terra hoje. Faz assim com a mão, vai. Eu ensino tudo com a palma da mão, tá? Fala assim, armas. Armas da super saúde. Todos vocês vão aprender tanta coisa aqui nesse congresso, tanta coisa, que vocês vão começar a implementar, implementar, implementar. Daí, daqui a um mês, está todo mundo sofrendo de burnout, aquela coisa toda, ansiedade. Quem já sofreu com isso aqui, levanta a mão. Pois é. Empreendedor é assim. Sofaca na caveira, workaholic, até que, se ele não para, param ele. Fala assim, armas. Alimentação saudável. Relacionamentos positivos. Relacionamentos positivos. Meditação. Atividade física. Sono restaurador. Isso é a base. Isso é a base. Aí depois a gente vem com a parte do marketing. Beleza? Porque a felicidade é o combustível da produtividade. Anota essa frase. A felicidade é o combustível da produtividade. Vocês podem se assentar, gente. Vocês estão em pé? A felicidade é o combustível da produtividade. Gilberto, vamos lá. O que você vai ensinar para a gente hoje? Bastante coisa. Só que eu vou utilizar algo chamado de eutagogia. Quem sabe o que é eutagogia? Aqui, levanta a mão. Os alunos meus não valem. Eutagogia. Gente, eutagogia é uma educação baseada no interesse do outro. Não é sobre mim. É sobre vocês. É sobre o que vocês querem aprender. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Depois a gente vai abrir para perguntas. Você pode me perguntar o que você quiser. O que você quiser mesmo. Eu sou onyxialista, polímata, gosto de estudar um monte de coisa. Eu sou curioso para caramba. Se eu não souber, eu chamo o Jangue, que sabe. O Joaldo, o Jânio, o pessoal, todos sabem. Eu até li o... Peço ajuda para os... Como é que é? Universitários. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro, o que é esse tal de neuromarketing? Para quem não conhece neuromarketing, gente. Neuromarketing, nada mais é que a ciência hoje mais queridinha do marketing. Ela é uma mistura de bioquímica, fala cedo. Agora fala assim, é cedo. Legal. Só que esse cedo é com S, tá? Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Eu posso colocar o vermelho junto com o amarelo. Eu engruzo a grelina no seu estômago, que gera fome. Eu tenho um cartão que é azul, que é mais público masculino. Um cartão que é rosa, mais público feminino. Se eu junto rosa com azul, eu tenho roxo. Nubank, 70 milhões de usuários. Sabia disso ou não? Deixa eu te falar um pouquinho o que é neuromarketing. Neuromarketing é uma mistura de bioquímica, marketing e psicologia. Olha no fundo do meu olho agora. Você quer ser empreendedor realmente que vai crescer? Invista em gente boa. E mais que isso, invista em criar líderes na sua empresa. Quanto mais líderes você tiver na sua empresa, mais a sua empresa vai crescer. Sabe por que você reclama tanto que você fica no estratégico, tático, operacional o tempo inteiro? Porque você não contrata gente boa. Você é perfeccionista, centralizador. Então, escuta só o que eu vou te falar. Gilberto, você tem que saber de psicologia. O que eu tenho que estudar? Estruturalismo, funcionalismo, gestalt, berravorismo, psicanálise, cognitivo, humanista. Só que aí eu sou neto de filósofo. Meu outro avô é teólogo. Tive que estudar tudo sobre hermenêutica. Tive que estudar tudo sobre os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí, onde que eu aprendi persuasão? Com Aristóteles. Alexandre da Macedônia, por exemplo, lá, um rei da Macedônia. Ele tinha um filhinho dele que era o Alexandre, pequenininho. Em vez de dar uma viagem para a Disney, deu para ele um mentor, com oito anos de idade, chamado de Aristóteles. Que ensinou tudo para ele sobre retórica. Daí, esse menininho cresceu, virou o Alexandre o Grande. Que pela retórica, que inflamava os exércitos dele. Que eram, inclusive, menores que os outros exércitos que ele ia disputar. Eles ganhavam toda a guerra e ocupavam todo o território. Alexandre o Grande conseguiu montar com unidade. Fala com unidade, vai. Com unique, ação fala. Tudo é uma questão de unidade. De você colocar todo mundo no mesmo propósito, visão e objetivo. Isso é persuasão também ou não é? É. Isso entra dentro da cultura das empresas também, sim ou não? Sim. Olha para cá. Quando você nasce, não sei se vocês sabem disso, mas você não tem a parte do córtex pré-frontal desenvolvida. Aquela parte necessária pelo raciocínio lógico. Bebezinho só faz reação emocional. Ele chora, ele ri. Se ele está com sede, ele chora. Então, só tem reações emocionais um bebezinho. Só que, à medida que ele vai crescendo, ele vai criando linguagem. E ele vai aprendendo a comentar. Mas chega naquela fase da adolescência, você vê uma matraca, fala só um monte de coisas, e não para de falar, e fofoca dos outros. Aí ele percebe que chega uma hora ali que não adianta ele ficar falando demais. Ele tem que construir uma mensagem que agregue na vida das pessoas. Assim como muitos de vocês têm verdadeiras barras de ouro dentro do cérebro, que podem muito bem transformar um curso, colocar na Goldigital e vender isso aí para milhares de pessoas. Não só pelo lucro, mas pelo legado. Porque ter essas barras de ouro dentro da sua cabeça e não passar para os outros, é egoísmo. Você reclama tanto da política, a gente não resolve política batendo panela na janela. A gente resolve política entregando uma instrução de qualidade para as pessoas. E hoje em dia, na internet, a gente tem esse poder. Daí ela percebe que ela tem que criar uma mensagem que realmente seja uma mensagem edificante, que ela compartilhe com as pessoas, de tal forma que essa mensagem gere dinheiro para ela, para ela salvar a vida dela, da família dela, e de milhares de pessoas que são impactadas pela mensagem dela. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu ali agora. Vocês viram alguma coisa ali ou não? O que vocês viram ali? As fases de desenvolvimento do ser humano. Alguém sabia disso? Levanta a mão. Pois é. Está escrito curtir lá embaixo? Mas você sabe que o curtir é quem, vai? Fala assim, linguagem diabólica. Eu sabia que tinha um capeta por trás, Gilberto. Tem nada a ver com isso, tá? São prefixos gregos. Dia, separa. Sim, junta. Linguagem simbólica, linguagem diabólica. Como é que você escolhe banheiro, vai? Símbolo. Como é que você escolhe para que lado que você vai no trânsito? Símbolo. Olha as marcas de luxo, marcas de carro, marcas de roupa. Clubes de futebol, todos eles têm símbolo. Fala assim, linguagem simbólica. O nome disso aqui é semiótica. Tem uma agência de branding, gente, que fez uma das marcas mais icônicas. Foi esses tempos aí, ó. Olha o tanto que é sofisticado, essa logo aí. É sofisticado ou não? É ou não? Mas ela tem significado? Tem ou não? Não basta ser sofisticado. A gente está na era do propósito. As coisas precisam ter significado. Sabe por que eu resolvi colocar essa camiseta aqui? Para mostrar isso aqui, ó. Edu. Sabe o que é Edu? É nosso significado. É quando você luta por uma causa maior ou mais importante que você mesmo. Como é que eu transformo, Gilberto? Uma marca, uma marca icônica. Número um, story doing. Isso aqui aconteceu de verdade. Não é só historinha. Contando, ah, vou popular a Marte. Não. Depois que aconteceu, você vai contar isso. Story telling. Tem a Bíblia ou não tem contando isso? Vai lá. Cristianismo. Transformou pessoas com uma grande intensidade. Transformou um grande número de pessoas. Durante um grande espaço de tempo. São as cinco características que geram significado de marca. Você vai na reserva, está escrito assim, ó. Um P, cinco P's. A cada uma peça de roupa que a gente vende, a gente doa cinco pratos de comida para crianças com fome. Eu estava palestrando para mil pessoas de seguro, Alianz, Bradesco, pessoal todo. Falei, gente, você sabe o que são biodigestores? Você sabe o que é o seguro de um carro elétrico? Você sabe o que é parâmetro ESG? O que são as ODSs da ONU? Você sabia que quando você tem um carro elétrico, você pode ter isenção de alguns impostos? Você sabia que tem algumas regiões do Brasil que tem isenção só porque o cara colocando energia fotovoltaica? Aí eles não sabiam disso. Daí eu falei, eu tenho um carro que tem três anos. Aí quando eu bati o carro, bateram em mim, meu pai falou assim, não aciona o seguro não, filho, que então vai ficar mais caro o próximo. Falei, como assim, pai? Pois é. Alguém que já passou por isso ou não? Levanta a mão mais alto. Aí fica mais caro. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, gente, isso realmente é foco no cliente? O cliente tem o seguro, só que ele não usa, ele faz por fora porque ele sabe que o seguro que ele tem, que é o seguro dele, não está do lado dele. Esse tipo de empresa tende ao... se não mudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse aqui é o Gilberto lá de trás. Eu era muito estudioso e hoje? Continuo. Nessa época eu estava estudando para química na UNB. Estava querendo passar na UNB. Passei. Primeiro lugar Medicina UFT, Primeiro lugar Medicina UFG e agora Medicina USP. Luiz Fernando Esposito. Daí, eu queria ser rico. O que eu aprendi? Tem que ser empresário. Tem que estudar para ser empresário. Então, desde os 14 anos, gente, que eu estudo sobre marketing, gestão, contratação de pessoas, estudo tudo o que você imaginar. Daí, eu tinha outras paixões também. Eu adorava marketing. Ali, vocês não perceberam, mas tem todo um ritual lá na minha escola, quando o pessoal passa e tal. É igual religião. Toda região tem mito, rito e doutrina. Mito, rito e doutrina. Isso aí, grandes empresas têm, tá? Mito é uma história de criação. É de onde ela veio. É importante você saber a reputação da empresa para gerar veros semelhanças. Rito são os rituais. Quando você tem convenção. Sabe convenção daquelas empresas grandonas? Aí o pessoal grita, faz não sei o que. E doutrina é um código de cultura. O que é um código de cultura? Toda vez que você vai expandir a sua empresa para algum lugar, as pessoas precisam saber quais são os valores, quais são os princípios. O que é que pode, o que é que não pode fazer. Aí eu ficava brincando de montar paleta de cores. Meu irmão é designer. Meu outro irmão é historiador, antropólogo e arqueólogo. E minha mãe é musicista. Aí eu montava as paletas de cores. Aí eu falava, rapaz, olha lá na cartinha, igualzinho, olha. Vou voltar. Olha a minha agência de branding. Inclusive, esse telão que vocês estão vendo aqui, gente, chama Dopamine Color, tá? Dopamine Color é isso aqui, ó. Só você olhar para o ícone do Instagram. É isso aqui. Só que na Dopamine Color, agora, introduziram verde neon, tá? Então, inclusive, a gente vai introduzir depois. Pode ver que eles estão usando Dopamine Color e o verde neon. O que é Dopamine Color? Foi comprovado cientificamente que essa paleta de cores induz dopamina no seu mesencefalo. Dopamina é o quê? Vai, novidade, sensação de prazer. Então, só de olhar para aquele íconezinho, já te dá a sensação de prazer. Quer montar a paleta? Pega o ícone do Instagram e do WhatsApp e junto. Você vai criar a melhor paleta de cores que existe. Daí, isso aqui, a gente estava lá em Londres. A gente foi eu, o Jengu e o pessoal. Eu estava explicando para a galera o rebranding da Globo, tá vendo? Dopamine Color. É aquilo ali. Aí a Globo foi lá e copiou igualzinha. Ou eu me adapto, ou eu morro. Aí eu conheci esse pessoal aí, os JJ. Todo mundo é Jota. Jânio, Janguier, Joaldo, João, Gilberto. Romeu não é com Jota, não. Mas, é engraçado, são essas pessoas aí que me influenciaram na minha infância. Aqui é um rapazinho bonitinho lá, ó, seu Janguier. Tinha uma fotinha dele, lá naquele quarto meu. Dele, do Dijênio, do Chaim, não sei se vocês sabem o que é, e do Wizard. Dijênio do Objetivo, da Unip. Alguém conhece aqui? Faleceu recentemente. E o que eu tinha? Por que eu tinha foto deles lá? Naquela época o Janguier tinha um cabelinho de cuia. Assim, ó. Era a minha inspiração. Era lá que eu queria chegar. Aí esses dias ele me perguntou, Gilberto, você imaginava que você ia chegar? Porque você tinha a foto lá? Eu falei assim, claro, óbvio. Então, deixa eu botar a foto lá, óbvio. Deixa eu te falar, toda floresta começa com uma pequena semente. Você tem que começar pequeno, pensando o grande, crescer rápido. E você tem que aprender a controlar seu diálogo interno. Existe aqui, fala assim, Jason. Que vai falar que sempre vai dar tudo errado. Você não consegue. Você não é capaz. Você será chacota para as pessoas. Mas existe o Brad. O Brad é o anjinho que fala, vai. Você merece. Você nasceu para isso. Só que você escuta mais quem? Vai. O viés cognitivo negativo, que é o Jason. Pode ter 99 comentários no seu post, positivos. Um negativo é como se fosse 0,0001 micrograma de bosta num copo de água. Só aquilo ali já acaba com a sua vida. Você vai aprender com os filósofos, o negócio é chamado de ataraxia. Que é o grau máximo de imperturbabilidade. Daí você vai perceber o que é ser uma válvula de escape. Pessoa usando um cheio de lixo. E elas querem fazer você carregar junto com elas. Você fala assim, o que é mais? Pode falar. Fala, 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 fala. Me xinga de tudo quanto é nome que você quiser. No final, gente, a pessoa está assim, ó. Tranquilo. Só foi uma válvula de escape para ela. Não peguei nada daquilo. Isso é ataraxia. Daí, esse rapaz que você está vendo aí. Olha as cores que estão lá atrás, está vendo? Aquelas cores, elas são intencionais. E por que que eu fico do lado? Porque na Goldista o Edu, fala assim, Edu, isso aqui é uma empresa de educar? São. Aqui são anos de tradição. Comigo, são anos de tradição da minha família. Por isso que as águias se juntam. Em prol de um mesmo propósito. Então, o Carlinhos Maia, por exemplo, que tem um stories mais bombado, sabe tudo de storytelling, sabe tudo de conteúdo. A gente fez um curso para ele. Eu ajudei ao quê? Organizar a cabeça dele. Ele sabia tudo. Você tem verdadeiras barras de ouro. Talvez você não saiba como organir. Mas vai ter um momento que a gente vai fazer isso aqui. Vai ter outra palestra minha que eu vou falar só sobre isso. Vou ficar ajudando vocês o tempo inteiro a como organizar a mente de vocês para criar um curso e a gente regaçar de vender na internet. Literalmente é ganhar dinheiro sem trabalhar? Não. É trabalhar para caramba. Aí depois ganhar dinheiro, tranquilo. Fazendo tráfego, as coisas. Trabalhe quatro horas por semana, fique rico, fuja da rotina. É o livro de produtividade mais vendido do Brasil, do Tim Ferriss. Trabalhe quatro horas por semana. Fique rico. Isso existe, hein? Quem compra isso? Compra por produtividade ou compra por preguiça? O que você acha que vende mais? Um curso de finanças ou mega-sena? Vamos lá. Dá uma olhada para esse azul Tiffany aí. Aí você olha para essa Bulgari. Daí você junta as duas, vira isso aí. Gilberto, como é que você saca essas coisas? Contemplação. Não é curso de marketing, é contemplação. A gente vive em uma sociedade tão curto-prasista e imediatista que a gente não contempla as coisas. A gente só fica comprando livro, livro e não lê. Você tem uma biblioteca de Alexandria na palma da mão, mas você não tem dois livros na cabeça. Quem já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, levanta a mão. Mais alto. O que é que tem no capítulo 3? Deixa eu te explicar uma coisa. Fala assim comigo, lucro? Fala comigo, experiência? Fala comigo, propósito? O propósito, gente, é a terceira onda do marketing. O que é propósito? Você tem uma empresa, por exemplo, que chama Avon. Avon é uma empresa de propósito? Sim. Avon tem, em 6 mil países, mais de 100 mil mulheres, que nas horas vagas vendem produtos da Avon para ter uma renda extra. E são produtos de quê, vai? Estética. Aí você não sabe das coisas, mas é assim, olha. O que a Avon faz? A Avon, vira de trás para frente, nova. Você sabia disso? Então ela trabalha com o quê? Com rejuvenescimento, deixar a pele mais bonita. Daí eles foram lá e compraram quem? Vai. Natura. Se fundiram. Uma empresa também de propósito. Eles têm três posicionamentos no mercado. Preço, performance e propósito. Se eu fosse, eu anotaria isso. Você não pode confundir seu público em termos de posicionamento, tá? Preço, fala Casas Bahia. Vai lá, performance, fala Nike. Propósito, fala Natura. Daí ela vai lá, como ela usa muito a agricultura para fazer os óleos essenciais, os perfumes, as colônias dela, ela cria uma empresa de chocolate, chamada de Dengo. Você conhece a Dengo? Pois é, a Dengo é da Natura. Só que a diferença é que enquanto a Lacta passa 3% só do lucro para o agricultor, Dengo passa 60%. E ela não coloca fertilizante artificial. Ela coloca... Rizóbium. Adubação verde, leguminosas. Coloca leguminosas no plantio, que pegam mais nitrogênio para aumentar a produtividade daquela safra. Quem sabe o que é adubação verde? Aí o que resta de matéria orgânica? Ela bota num biodigestor, que produz um biogás, que pode ser queimado. Mas que também pode ser colocado aonde? No trator. Igual John Deere e New Holland estão fazendo. O que eu fiz com uma pessoa? Aconteceu uma coisa, vou falar aqui em primeira mão. Acho que eu não falei isso para ninguém. Não falei isso nem para o pessoal do conselho ali. É o seguinte, está acontecendo uma guerra mundial. E eu estou participando dela. E agora a briga ficou feia. O Elon Musk, ele pegou o dinheiro de Paypal que ele vendeu e fez um... Fez não, ele comprou uma montadora chamada de Tesla. Que é carro que vai elétrico, não emite CO2, não agride o meio ambiente. Tesla vende muito menos que todas as marcas de General Motors. Só que Tesla vale mais que General Motors. Por quê? Porque é uma empresa que está comprometida com o futuro da Terra. Com seus filhos e com seus netos. Só que ele sabia que ele tinha que carregar esse carro na casa dele. E a energia proveniente da casa dele vinha de um petróleo lá dos Estados Unidos. Sabe o que ele fez? Criou a SolarCity. Criou não, comprou, tá? O pessoal compra as coisas. Se achar que eles fundaram, eles compram. SolarCity, ele dá placa solar para todo mundo. Colocar na casa para abastecer o carro a partir da energia solar. Ou seja, ele fechou a cadeia inteira sustentável. Por isso que um cara desse tem um valuation tão alto. Porque isso é bonito, gente. Chama atenção. Além de branding, isso aí gera um monte de isenção fiscal, um monte de privilégio. Isso dá notícia. Agro é pop. Já viu isso na Globo ou não já? Você já viu publicidade é pop? Química é pop? Já viu? Não, é só agro é pop. Agricultura é uma coisa muito importante. Dengo está investindo nisso por conta de propósito, para ficar nos agricultores. Elon Musk, carro elétrico e energia solar. Aí eu fiquei sabendo que semana passada, os carequinhas são perigosos. Amazon comprou. Citroën comprou. Peugeot. E comprou outro grupo que tem Ferrari, Fiat, Bulgari, aquelas marcas todas. Só Fiat e Ferrari aí, você já sabe. Por que que a Amazon comprou eles todos? Para pegar esses carros, trazer para o Brasil, e fazer esses carros movidos a etanol e fazer esses carros elétricos? Porque eles sabem que isso aí é o futuro do planeta. Parâmetro SG e ODS da ONU. Só que eu sou lá do Piauí, gente. Chama corrente a cidade que eu sou. Família de lá. Aí eu liguei para o meu tio e na hora falei, tio, pega os terrenos, tudo que a gente tem aí, compra tudo, não deixa ninguém arrendar mais. Que o careca vai chegar aí e vai querer pegar tudo para botar a placa solar. Ele falou, tá bom, filho. Daí quando você vai comprar a placa solar, eu tenho alguns clientes que eu ajudo, né? O coitado, o cara não consegue competir com outro cara lá da cidade dele. Por quê? Porque o preço que o cara cobra pela placa solar é 20% menor que o dele. Aí eu falei, filho, você sabe o que é EBITDA? Eu falei, não, professor. Então aprende isso aqui, ó. Porque isso aqui não adianta nada. Você aprender neuromarketing, se você não souber sobre empresa. Toda empresa, gente, ela precisa de uma coisa. Um negócio chamado de equity. O que é equity? É o valor, é o valuation. Você vai notar, em qualquer lugar que você for aqui, tem uma etiquetinha pregada. Lá na minha empresa, tudo quanto é coisa, tem uma etiquetinha que é um patrimônio. Eu comprei aquela cadeira, custa 200 reais. Se eu for vender minha escola um dia, aquilo lá vai entrar na conta. É o custo maquinário. Ambev tem indústria de alumínio? Sim ou não? Ambev. Tem ou não? Tem não. Por que ela não tem fábrica de alumínio? Porque retirar o alumínio da bauxita é muito caro. Ela prefere investir nos investidores da ponta, que são os catadores de latinha. Os catadores de latinha levam para centros de... O Brasil é campeão mundial de reciclagem. Por quê? Porque o CAPEX ficaria muito alto para a Ambev, que é o custo do maquinário de fazer uma siderúrgica, uma metalúrgica. Eles preferem investir em quê? Vai? Colocar a freezer em posto de gasolina, que é ponto de venda. Comprar a Zé Delivery. Então, o ego vira eco. Você cria um ecossistema no seu negócio, onde cada empresa pode fazer uma parte e te ajudar. Pode ter certeza que se esses caras tivessem uma indústria de alumínio, eles não seriam os três mais ricos do Brasil. Mas, para você ter equity, você precisa controlar o seu erbítida. O que eu fiz com esse cliente meu, que tem energia fotovoltaica, que eu virei sócio dele? Falei, você... Vini, você está comprando aonde? Ah, eu compro de uma empresa aqui de Campinas. Falei, ó, esquece isso. Você vai comprar lá da China. Só que não é a China mais. Lá tem a Caistar, que ela montou uma empresa no Vietnã. Porque ele pegou toda a mão de obra da China e levou lá para a África. Eles estão construindo portos lá o tempo inteiro. Estão colonizando a África. Então, você vai comprar da Caistar lá do Vietnã. Ou da Suno Nova. 30% mais barato do que aqui. E eles têm escritório aqui no Brasil também. Gente, quando eu compro 30% mais barato, da Ásia Menor, que é aquela região ali, daí a gente construiu o canal de Suez, aqui do lado do Egito. Em 1850. Só de eu ficar falando isso aqui no Instagram, eu fui condecorado agora, não sei o que, de forças da ONU, militares, da paz, não sei o quê. Só porque eu falei disso no meu Instagram, o pessoal me mandou uma mensagem para ser condecorado. Eu falei, Gilberto, você vai ser o único herói que não tomou tiro, que vai levar uma medalha dessa. É porque esse canal movimenta 80%, gente, da economia mundial. Então, você importa de lá, ele vem aqui, chega ali, ele já está ali no mar Mediterrâneo, já tem Europa ali. E ele pode passar e mandar lá para Estados Unidos, América do Sul. Enquanto isso, China está mandando, gente, aqui para Nigéria. E está colonizando a Nigéria inteira, fazendo portos. Para quê? Para daqui mandar mais fácil para a América. E eu não sei se você sabe, na Argentina, eles já compraram 1,25 avos da Argentina. Só para isso. Porto. Distribuição. O que eu achei mais diferente em você, Gilberto, é que você verdadeiramente se importa com... Antes de te mostrar isso. Esse cara importou de lá, ele diminuiu em 30% a placa dele. E ele ganhou do competidor dele. Fala para mim, eu ajudei ele ou não ajudei? Sim ou não? Sim. Quem aqui sabia desse detalhe que eu acabei de falar aqui, levanta a mão. Quem sabia o que era canal de Suez? Muito bom. Eu posso, gente, aumentar o EBITDA, eu posso aumentar o lucro líquido, só diminuindo o custo. Então a inteligência de qualquer grande empresa está na compra. O cara tem que saber comprar. Grande empresa é assim, faz quatro cotações, saber preço, qualidade, velocidade de entrega e forma de pagamento. Eu tinha outro cliente que era de sacaria de café. Aí eu falei assim, como é que é seu saco? Ele falou, Gilberto, primeiro não é assim que se fala. Saco, é sacaria. Daí eu ensinei ele, gente, o básico do digital. Ele não tinha nem site, nem Instagram. Então o seu Instagram hoje é a sua vitrine. Fala assim, a nova vitrine. Os posts que você coloca são a sua aparência. O que você acha que vale mais? Aparência ou essência? Essência vale mais, né? Mas primeiro é a aparência que chama atenção. A gente vive na era da internetosfera, onde quem manda é o Ari. Atenção, retenção, interação. E não é só na internet não. Se eu estou andando aqui, corredor de um shopping, de repente eu olho para o lado, olho de novo, vitrine da loja, linda, eu viro, retidão, vou reto, entro na loja, começo a interagir com as roupas, e vou lá e compro. No celular é do mesmo jeito. Eu vou passando o dedinho assim, de repente uma coisa me chama atenção, eu clico. Interajo com o vídeo, curto, compartilho, compro. O que eu fiz com esse cara? Enseinei para ele em site sales, field sales. Não é mais PAP. Sabe o que ele fazia? Ele saia dia 1º de janeiro da casa dele, lá em Minas Gerais. Passava 90 dias longe de casa, só passando logista em logista. Falou assim, está fechado, né? Vai comprar o saco de mim, né? Falei, gente, vamos fazer isso. Seu João, vamos fazer assim, ó. Aí expliquei para ele o CRM, falei, clientes que têm mais de 5 anos, já são fiéis, não precisa ir visitar. Dá uma ligada. Clientes que só têm 2 anos, aí é importante visitar. Clientes que já têm ali entre 4 anos, pede para alguém ligar. Agora aquele cliente que é pareto, 80% da sua fonte de receita vem dele, você vai visitar, levar panetone, leva panetone, ovo de páscoa, independente do mês. Leva tudo, velho. É mimo, fala mimo. A gente vive na era da conveniência e dos privilégios. Saiba disso. Você vai comprar Prime, Amazon Prime, que no Brasil não tem tanto, mas lá nos Estados Unidos, 85% das pessoas tem Amazon Prime. Alguém tem Amazon Prime aqui? Uau! Quanto que é por mês? Não é Prime Video não, tá? É Amazon Prime. E quais são os benefícios que você ganha? Frete grátis, produtos mais baratos, produtos exclusivos. Mas o que eles fazem? Uma assinatura pequena? Nenhum? Te colocam dentro do aquário e ficam te ouvindo, porque dedos viram dados. Vozes viram informações. Caminhos viram ofertas. Você acha que o Google comprou o Waze por quê? Sendo que ele já tinha o Google Maps. Esses caras sabem tudo o que vocês fazem. Daí, de repente, uma leve interação com uma plataforma vira uma coincidência de uma coisa que você estava precisando. Que é muito melhor que você fazer um lançamento, às vezes, que você está ali querendo entregar uma oportunidade para a pessoa. Ele sabe o que você está precisando, ele te deu uma oferta de uma necessidade. O que é que vale mais? Oportunidade ou necessidade? Necessidade você compra na hora, pai. Beleza. O que é que você tem que fazer? Você tem que ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro. O segredo do sucesso é fazer as pessoas ao seu redor terem sucesso. Aqui vai ter gente, ó, que não sabe nada de marketing e vai aprender pra caramba. Vai começar a implementar. Vai doer? Vai. Vai ter o vale da sombra da morte. Mas depois vai vir um paraíso. Vai ter gente que vai se conectar aqui pra um ajudar o outro. Vai ter gente que vai ensinar uma empresa do outro. Isso aqui não é só ego. fala eco. É uma relação ecológica. Isso aqui é um congresso pensado em relação de protocooperação. O que eu achei mais diferente em você, Gilberto, é que você verdadeiramente se importa com o nosso sucesso. Então... muito obrigada. É isso. Bom, eu sou Gleice Fortaleza, sou médica, dermatologista. Eu atuo numa área que é completamente diferente do digital. Tenho uma clínica, atendo pacientes, isso é o meu dia a dia. Eu acho que o Gilberto é a pessoa ideal pra quem tanto está começando, mas também... A doutora Gleice é uma amicíssima. Daqui, tá? Gleice Fortaleza, mas ela é daqui. Dia 28 de dezembro eu passei na clínica dela e falei assim, ó, o Pelé vai morrer. A clínica dela chama Pele. Igualzinho um arroba do Pelé. Eu falei, quando ele morrer, você vai colocar um assentinho e vai colocar um adesivo na vitrine da sua loja, que é no shopping, e vai escrever assim, ó, mudamos o nome da nossa clínica por uma semana em homenagem ao nosso rei. Forte, né? Daí dia 29 a gente estava lá no barco lá, não sei o quê, e eu saí correndo. Gleice, o Pelé morreu, Gleice! Faz o negócio! Isso aqui é uma galera que mexe com lareira. Conhece alguém que vende lareira? Pois é, mas com marketing digital, eu ensinei para eles pegar a lareira, mas fazer o paisagismo também das casas. Mas eu ensinei ICP, aprendi isso. Ideal Customer Profile. Qual que é o seu perfil de cliente ideal? Eles só focaram em Alphaville, Gramado e Campos do Jordão. Só que a lenha que eles usam tem o selo FSC, que é o selo de madeira legal. Tudo isso, gente, vale muito para a empresa. Ali é o Pedrinho, Instituto de Pós-Ação, isso aqui é a Gleice, empresa de aço. Isso aqui é uma surpresa que depois eu vou dar para vocês. A gente prepara uma surpresa para vocês, sabia? Quer que eu fale agora? Vou falar agora, ó. Não. É sobre falar para o meu pai lá, que quando eu tinha meus 12 anos de idade, ele falou assim, você não vai virar professor porque todo professor é pobre. Eu vou falar, pai, o Brasil ainda só não descobriu a função de um professor. E você que é professor que está me ouvindo, entenda isso. Nós somos a mudança do país. Não só para as crianças, não só para os adolescentes, mas para essa galera que também, que eles tizam de nós. o melhor vendedor da sua empresa é um cliente encantado que não cobra comissão. Aprenda a encantar seus clientes. Não é só sobre marketing, é sobre gerar valor. E posso te falar, o principal valor que vocês têm está aqui, Educação liberta. Começa a espalhar sua mensagem. Faça seu curso. Eduque as pessoas que vão levar o prazer. Tchau. 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 Eu esqueci de me apresentar Meu nome é Pressão Entendeu? É, Pressão Quando ela é em cima É ruim Quando ela é embaixo É motivação Tá vendo? Eu tô no meio aqui Graças a Deus Boa, é porque Fala assim, ó Beto, acabou o tempo Aí eu tenho que chegar ali no canto Ali no canto Aí eu vou fazendo a pressão Entendeu? Mas gente, pode sentar Porque a gente vai abrir Algumas perguntas aqui Que a gente recebeu Pra você E aí o pessoal da produção Selecionou algumas perguntas aqui Lembrando que quem chegou agora Chegou um pouquinho mais tarde Logo depois da abertura No aplicativo Da Go Digital Você vai encontrar Uma parte lá Só de perguntas Você clica Faz a pergunta pro palestrante A gente vai fazer uma seleção O pessoal da produção Tá ali selecionando algumas E aí a gente passa aqui no final Tá? A Noeli Silveira Cadê a Noeli? Noeli? Noeli Noeli? Pode levantar a mãozão assim Noeli? Olha lá, achei Achou? Fala Noeli Tá lá do lado esquerdo Tá lá Ali Noeli Pronto A Noeli aqui Tá aqui a pergunta dela Tá? Tá aqui o microfone Engraçado A Noeli fez um pedido aqui Repete por favor os conceitos Da construção de marca Citado sobre a cruz e o cristianismo Tá É o seguinte gente Primeiro você tem que fazer Pra depois contar Tá cheio de gente contador de história Então vai lá e ajuda os agricultores de verdade Aí depois você faz um documentário bonito Faz um vídeo bonito Coloca no YouTube Madeiro Não sei se você já viu propaganda da Madeiro Não é propaganda O que eles mostram É o controle de qualidade que eles têm Na fabricação dos insumos Do sanduíche deles Então vamos lá Primeiro é story doing É você fazer Depois é você saber contar É o story telling Aí eu ensino tudo numa palma da mão Fala assim Paint Passa a mão no cabelo Fala assim Personagem Enredo Narrador Tempo E espaço E isso são os cinco pilares do story telling Ok Respondido não ali? Story doing Story telling Transformação intensa de pessoas Grande número de pessoas Durante muito tempo Só que não é só isso o branding Branding também é nome da empresa Cor Tipografia Logo E manual da marca Aí tem a parte humanizada Que são os valores A linguagem O conteúdo Juliana Cordeiro Juliana está aí? Cadê Juliana? Eu sou cego 49 Juliana? Bom Juliana está por aí Muita gente Juliana Cordeiro perguntou o seguinte Como saber se a imagem que você imprimiu sobre você na cabeça Sobre você na cabeça do seu cliente realmente é a que você planejou? É o seguinte Você vai começar a fazer quatro perguntas mágicas Anota aí Vai Primeiro Por onde você me conheceu? Você vai perguntar isso para os seus clientes Através de ferramentas de CRM Ou mandando WhatsApp Por onde você me conheceu? Você vai descobrir seus principais canais de aquisição Daí você vai saber que você tem que investir mais naquele canal Ou Se seu único canal de aquisição é o Instagram Aí você vê meta demitindo milhares de funcionários Você fala Meu Deus Se o Instagram quebrar, eu quebre junto Igual muita gente no Orkut Segundo Por que você resolveu comprar meu produto ou serviço? Muita gente compra meus produtos Não é porque eu sei muito de marketing Eles falam que a minha é didática Daí se é isso que eles estão falando Fomenta mais isso nas suas páginas de vendas Nos seus discursos de vendas Nos seus criativos Nos seus posts O seu vendedor Na hora de fazer a venda Terceiro O que você mais amou no meu produto? Gente, os principais carros de uma loja Eles colocam lá no fundo ou colocam na frente? O que você mais amou Você vai descobrir aquilo que as pessoas mais estão sendo atraídas Depois O que você mudaria no meu produto ou serviço? Daí o que você vai receber não é crítica É sugestão Ressignifica as coisas Então você vira bobinho Fala assim Ataraxia Essa galera toda Que te critica Na verdade são consultores gratuitos Que vão passar o seu produto Por ciclos evolutivos de iteração De melhoria Tá? Então entenda como sugestão Ok Só mais duas aqui A Marcela Neves comentou A felicidade É combustível para a produtividade Ok Mandaram mais uma Quando você realiza mais de um serviço Em áreas distintas Para públicos diferentes Como criar uma marca unificada Legal Marca unificada Pensa em Unilever Unilever Pega tudo quanto é trem de higiene Tudo quanto é trem de creme De tudo O que ela aprendeu? Ela produziu o sabão Reação de saponificação Produz sabão O subproduto era a glicerina Que ela jogava fora Ela descobriu que a glicerina Era um mectante excelente Hoje tem todos os hidratantes No Monange Tem nos batons Tem no chocolate Então É bem por aí O Eduardo ficou fazendo assim É porque é para acabar mesmo É não E ainda escreveu aqui Fim É Senhoras e senhores Professores Gilberto Augusto Obrigado Gilberto Obrigado Obrigado gente Valeu Obrigado